88, processo 48.500, 946, 2015, 56. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações. Regulamentação da portaria 15 de 2016, do MME, que reconheceu a necessidade de contratação emergencial de forma excepcional pelo período de 180 dias de geração termoelétrica, no montante de 155 MW, na região metropolitana de Manaus, no estado do Amazonas. O relator é o doutor José de Rosa. É que eu achei que já tinha ido, estava muito acordado, né? Então, em 6 de fevereiro de 15, por meio da portaria 41, o MME reconheceu de forma excepcional e temporária a necessidade permanente da geração atualmente disponível do parque de usinas termoelétrica localizado na região de Manaus, estado do Amazonas, inclusive as provenientes de contratação pelo prazo de até 12 meses. De modo regular, os ditames da referida portaria Anel publicou, após a realização de audiência pública, resolução normativa no 659 de 2015, a qual estabeleceu critério e procedimento para definição e ressarcimento de custos fixos e variáveis das UTEs ali mencionadas. E mediante a portaria 15, agora de janeiro de 16, o MME reconheceu a necessidade de contratação emergencial de forma excepcional pelo período de 180 dias de geração termoelétrica, no montão de 155 megawatts, nos locais das atuais usinas de Flores, com 80 megawatts, em Iranduba com 25 e São José com 50, na região metropolitana de Manaus, assim como a permanência da geração atualmente disponível do bloco 4 da usina termoelétrica de Mauá, pertencente a Eletrobras, Amazona, geração e transmissão de energia AMEGT. A SRG analisou o assunto por meio de nota TEC nº 25 de 16 e recomendou a instalação de audiência pública para colher subsídios ao aprovamento da resolução normativa que irá estabelecer os critérios e procedimentos para definição e ressarcimento dos custos fixos e variáveis das usinas termoelétricas de que trata a portaria 15. Em 16 de março, 16, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.2796. Então, trata-se de propósito de instalação de audiência pública com vista a colher subsídio e informações adicionais e regulamentação da portaria nº 15 do MME. E a SRG destacou que, como alguns comandos da portaria 15 são semelhantes aos da portaria 41, a minuto de resolução proposta é basicamente a resolução 659 com alguns ajustes de redação e adaptações de critério. Eis os principais pontos da proposta. Então, para definição dos valores de custos fixos e variáveis da usina termoelétrica, a ANEL utilizará, ao menos, os seguintes dados. Custos, potência instalada e contratada em megawatts, tipo de combustível, consumo específico de combustível principal, litros por megawatt hora, preço do combustível principal, reais por litro, consumo específico do combustível auxiliar, litro por megawatt, preço do combustível auxiliar, reais por litro, custo variável de operação e manutenção, reais por megawatt hora, custo, consumo próprio estimado de energia elétrica e perda estimada no sistema de transmissão de interesse restrito em percentual. Tarifas de conexão e transporte, reais por megawatt e reais por megawatt hora, custo de eventuais de P&D, TFSE, PIS e CONFINS, todos em reais. E, por fim, o custo fixo mensal é um real. E a proposta de resolução também dispõe sobre apuração de disponibilidade. E, no ponto, a SRG salientou que, uma vez que a origem da apuração do FID, dá-se a partir de dados operativos das UTE, com a finalidade de atendimento às condições eminentemente operativas de suprimento de cargo de Manaus, como apresentado pelo INES, propõe-se que o operador passe a apurar a taxa equivalente de indisponibilidade, o TEI, a qual será utilizada pela CCR na apuração do FID. Além do mais, considerando-se que o incentivo ao cumprimento das condições operativas se dará mediante redução dos valores de custos fixos a serem pagos na contabilização de energia via ESS, por restrição de operação, propõe-se que os valores de FID sejam aplicados pela CCEE sobre os valores de custos fixos das UTE. Está sendo proposto também que as UTEs objetam a portaria 15 e deverão atender aos requisitos definidos no PRODIST, no procedimento de rede do INES e nas regras de procedimento de comercialização do CCR. Observado o seguinte critério. A dispensa de atendimento aos requisitos técnicos estabelecidos no submódulo 12.2, módulo 12, procedimento de rede do INES. Dispensa de atendimento aos requisitos de sequenciamento de eventos, o SOI, definido no submódulo 2.7 do módulo 2, dos procedimentos de rede do INES. Dispensa de implantação no sistema supervisório de geração de energia individualizada por unidade geradora. A disponibilização dos dados mediante geração e consumo do ACCE por meio do sistema de coletividade de energia, o SCDE, poderá ser periodicamente, ter periodicidade mensal e a dispensa de obtenção de parecer de acesso junto a condicionar de distribuição conectada. Então, eles aí, na verdade, foram afastados esses pontos em virtude do prazo ser muito pequeno dessa geração emergencial que está previsto para até 180 dias. Então, a portaria 15 definiu expressamente que a Amazona GT será responsável pela nova contratação emergencial e pela permanência da geração própria da UTE MAUA Bloco 4. Dessa forma, a SRG salientou que, considerando que essas usinas serão conectadas a outro agente, a Amazona Distribuição, faz-se necessária a celebração de custos e CCD, que balize as condições comercial de fio e conexão em relação entre o agente acessante e o acessado. Consta também da propósito que a RG possa definir, via despacho, outros critérios de atendimento ou prodície aos procedimentos do INS e as regras de procedimento de comercialização da CCE, desde que o INS e a CCE sejam consultados previamente e desde que tais critérios não proporcionem prejuízo econômico aos agentes envolvidos. E com o objetivo de estabelecer quando se dará o início do ressarcimento dos custos à Amazona GT, o prazo de envio dos contratos da Amazona GT à ANEL e o prazo para que a Amazona GT informe a ANEL de maneira prévia à interrupção de geração, estão sendo incluídos os seguintes comandos. Primeiro, ressarcimento dos custos será devido à Amazona GT somente após aprovação pela ANEL dos valores de potência exporizada, custos fixos e variáveis das usinas TMLF. Todos os contratos de aditivo firmados nos termos da portaria 15 deverão ser enviados pela Amazona GT à ANEL em até 10 dias da publicação da resolução. Os contratos de aditivos ainda não firmados na ocasião da publicação da resolução deverão ser enviados pela Amazona GT à ANEL em até 10 dias depois da sua assinatura. A Amazona GT deverão informar à ANEL a data interrupção da geração estabelecida na portaria 15 com 30 dias de antecedência e em caso de descumprimento dos prazos a Amazona GT não fará jus ao ressarcimento dos custos. Tendo em vista que a portaria 15 já está vigente desde a publicação que tornou possível desde então o início do processo da contratação das unidades geradoras nos locais das UTE Flores Iranduba São José pela Amazona GT a figura-se pertinente que a audiência pública por intercâmbio documental tal como proposta pela SG tem a duração de 10 dias. E por fim ressalto-se que devido ao escopo normativo em tela fica dispensada a análise de impacto regulatório a que se refere a norma organizacional 40 pelas seguintes razões primeiro o texto da portaria 15 de modo geral limitou a ANEL ao estabelecimento dos critérios de cálculo e eficiência da geração o que é uma tarefa objetiva a ser muita flexibilidade na definição de critérios a ANEL já publicou a resolução 659 mediante processo de audiência pública a qual regulou os ditames da portaria 41 cujos critérios de cobertura de custos foram repetidos na portaria 15 e o texto da portaria 15 já destacou que os custos decorrentes da geração emergencial já vem sendo encorridos sob a ége da portaria 41 e por fim a portaria 15 já determinou a forma de ressarcimento da geração de energia que cedará por ISS por restrição de operação no âmbito 5 em fase do exposto considerando que quando o processo em tela voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental no período de 23 de março a 1º de abril de 14 ou de 16 com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação da portaria MME número 15 do M16 que reconheceu a necessidade de contratação emergencial de forma excepcional no período de 180 dias de geração de termo elétrico no montano de 155 megawatts na região metropolitana de Manaus do estado de Amazonas é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretora decidiu por instaurar audiência pública por intercâmbio documental no período de 23 de março a 1º de abril de 2016 com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação da portaria Ministério de Minas e Energia 15 de 2016 que reconheceu a necessidade de contratação emergencial de forma excepcional pelo período de 180 dias de geração termoelétrica no montante de 155 megawatts na região metropolitana de Manaus estado do Amazonas próximo week de 18